Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Gubovic, tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço o vídeo react. E o vídeo react de hoje temos Duquesa com seu feat junto com a Onika e a B-Volt na música One Time. Eu ainda não reagi a nenhuma delas, então bora reagir. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajude a bater mil inscritos, falta bem pouco. Deixa seu like se você gosta de vídeo react, se você gosta das meninas, se você gosta de mim. E também deixa um comentário. Vamos começar. As unhas, One Time. A B-Volt é linda. Que lição. Ai! Ai, elas estão se gravando. Amei a edição já. Olha os looks, gente. Nossa, eu adoro essa edição. Bem trap, bem... Incrível. Uh, a edição tá aí demais. Nossa, eu amo quando eles colocam a imagem e depois... Vai, me volte. Nossa, tá linda. Rolou uma linda. Rolou uma linda de dó ali. Vai, amiga. Vai, amiga. Ai, Anika, esse bebê é perfeito. Não, Viewer com o make. Então eu vou ajustar. E esse bebê. Ar move. Basta. 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 Fica. Fica. Yes, yes, eu amei, eu amei, eu amei. Que edição, né? Elas estão belíssimas. Eu amei, eu amei mesmo. Me diz você o que achou desse clipe lindo. Deixa aqui seu comentário, deixa também um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça a reaction. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. Até mais.